E aí, eu sou o YouTube, beleza? FocoRar falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera! Dessa vez eu tô aqui pra mostrar um vídeo totalmente diferente, galera Que são... que eu vou falar, galera, sobre as três lendas mais assustadoras do Minecraft, galera Isso mesmo, galera! Vocês sabem quem são, galera! É o Herobrine, é o Leake, é a entidade 313, galera E primeiro, galera, pra continuar, galera, eu vou começar com o meu favorito, galera Que é o Leake, isso mesmo, galera Pra quem não sabe, o Leake, galera, ele é tipo um... irritante, galera No Minecraft, galera, alguns acreditavam que ele era um erro, galera Que alguns acreditavam que o Leake era um tipo de erro do Minecraft Que o... norte havia dado pro Minecraft, mas não era Aí, várias pessoas começaram a ver cruzes desse jeito assim, galera E começaram a ver o Leake, galera Várias pessoas acharam isso estranho Começaram a ficar com medo E algumas pessoas... e foram vários das, galera, do Leake Se eu não me engano, havia vários das, mas acho que eles foram em... Mais ou menos, acho que em 2011 ou 2012 Eu não lembro a data, galera, me sinto muito E também, galera, tem o Herobrine, galera Que o Herobrine é o meu segundo E na minha opinião, galera, é o menos assustador, galera Não porque ele... Porque eu acho que ele não faz nada, galera Ele é tipo só um Steve com olhos brancos, galera Eu não me assusto muito com o Herobrine Mas... o Herobrine, galera Ele também acreditava que era um erro, galera Só que o Herobrine Eles falavam que ele era empregado do Leake, galera Isso mesmo Eu até... também acredito nisso, galera Porque o Leake... Eu não sei se isso é verdade Mas acho que o Leake, ele é mais poderoso que o Herobrine E mais assustador, galera Ele quer ser naquele... Uma pessoa com aquela máscara macabra Aham, galera Você não vai ter medo? Cara É sério Você vai... Você vai dormir uma semana Depois de ter vindo aquilo, galera Porque eu não consegui dormir, galera Dois dias após ter vindo aquele cara E ele tem me assustado Três vezes aqui no Minecraft, galera Também, galera Também, galera Também Mas falando aí Continuando aqui do Herobrine O Herobrine, galera Ele se acreditava também Que era um erro Em que o Norte veio acreditando aqui, galera Que era mesmo do Minecraft, galera Mas não era, galera O Herobrine Alguns acreditavam Mas eu não sei muito bem O que é o Herobrine Mas alguns achavam que ele era um mob Alguns acreditavam que ele era tipo Um... Como é que fala? Um animal aqui do Minecraft, galera E eu não sei nem porque eles acharam isso, galera Porque animal que nem o Herobrine, galera Só por favor Tem que ser muito bem isso Pra acreditar nisso Eu até já acho que ele é até mesmo um erro, galera E... Alguns acreditavam em que o Herobrine Ele era... Ele... Era quase indestrutível Ele era imortal, galera E aí... Do nada Começaram a ter aparições E... Olhos brancos Em... Em algumas versões antigas do Minecraft De PC, galera E eu fiquei muito curioso Pra saber dessa linha, galera Porque... Eu só... Eu conheço Minecraft, galera Só há três anos, galera Eu não sei muito de Minecraft Mas foi... Acho que mais ou menos No ano passado Tem que ficar sabendo do Herobrine E do League, galera Porque... Em dois... Em... Um tempo atrás, galera Eu não conheço o Minecraft, galera Infelizmente Deixa eu ver Eu não sei nem quanto é quando eu nasci, galera Todos os anos Sei sim E eu vou contar mais tudo, galera Na minha opinião Que é a entidade 303, galera A entidade 303, galera Pra quem não sabe Era um tipo de funcionário da Monjang Que foi despedido Por causa do Norte Aí com raiva O cara Que é maluco Ele queria se vingar Não só do Norte, galera Mas também do Minecraft Que ele acredita que foi Foi o Minecraft Que fez ele ser despedido, galera Aí ele contratou um tipo de... Ele se juntou com alguns sociais Que também foram demitidos Que também queriam se vingar do Norte E também do Minecraft E eles montaram um tipo de grupo de hacker, galera Pra botar um vírus dentro do Minecraft De PC 360 Sorte nossa Que não foi adicionado Que esse vídeo Ele não botou esse vídeo No Pocket Edition, galera Mas E se eu disser, galera Que eu já achei ele aqui, galera Eu não tô brincando Eu não sei Porque eu acho que eu vi alguns vídeos Em que Pessoas aqui no Minecraft Pocket Edition Já viram ele, galera Porque Eu não só acredito, galera Mas como eu já Eu já vi você Como eu disse pra vocês Do leak E agora eu tô falando Da entidade 303, galera Mas continuar aqui a história Mas a primeira apareção dele, galera Se eu não me engano Acho que foi em 30 de dezembro de 2003, galera Em que Os seus amigos Em um mundo Aberto Como vão dizer assim, galera Planos, entendeu? No criativo Eles construíram uma casa, galera Aí do nada A casa começou a pegar E é claro, né Como qualquer jogador de Minecraft Eles começaram a se acusar Falavam que era um Que era outro Em que um deles Tava trolando O grupo, galera E eu fiquei muito Na Também Se eu fosse um deles Eu também ia fazer isso, né Eu não Primeiro Então tá Desculpa aqui, galera Que eu tô Tô aqui gaguejando, galera Desculpa aí Que hoje eu tô Um pouco pavado De falar desse trem, galera Vocês tão vendo Até que eu tô gaguejando Que nem o gaguinho Então tá Aí do nada Aí eles se juntaram, galera Construíram uma casa E começaram a se juntar Aí do nada, galera Eles construíram outras casas, galera E aí do nada As casas começaram a pegar fogo Começou a cair lava, galera Aí o garoto O criador de server Ele ficou gostado Ele levou o Xbox 360 dele Conectou o computador Pra um comando Pra um tipo de Como é que fala? Um programa de código, galera Pra quem não sabe No Minecraft Tem alguns códigos, galera Tipo assim Assim, ó Se eu quebrar isso aqui, galera Vai tá lá escrito Em um código Remover um bloco de grama, galera E foi isso que aconteceu Só que Quando o garoto Ele foi ver lá O código O código Tava escrito Que a entidade 360 Havia colocado Lava no mundo, galera Havia pegado esquerdo Havia pegado Bloco Alguma coisa Havia removido os blocos Que por isso, galera Aí o garoto Ele foi pra um fórum De Minecraft Que também, né Eu também já fui uma vez Num desses fóruns Aí lá tava E aí fui lá Ver se tinha alguma Outra pessoa Que havia já vivia Havia vivenciado aquilo, galera E pra sorte dele Ele tinha uma pessoa Que havia vivenciado também Era um garoto Em que Ele tava jogando Com o amigo dele Num servidor privado É lógico, né Que Ele Nossa, né Eu tô Desculpa aqui Que eu não Não tô de não tão bom, não Eu tô Eu tô com muito medo De falar desse trem Principalmente agora Que eu vi uma Sede do 303 Eu tô aqui dentro dela, galera Mas acho que Até que eu não Passei nada Até que eu não Passei nada Essa coisa aqui Eu que fiz lá Pra mostrar pra vocês, galera Mas aí, galera A história dele É que ele tava Jogando um jogo Com o amigo dele Aí do nada Aí do nada Por esse Criatura branca Com olhos vermelhos Jogando um montão De TNT E do nada Do nada Não, não Sério Do nada, galera Ele ficou apavorado, galera Ele ficou muito apavorado Os garotos, galera Eles Alguns achavam Que era textura Aquilo, galera Mas aquilo Não era uma textura, galera A gente 313, galera Uma textura, galera Que eu achei bem, galera Porque Ela é recente, galera Que Essa textura começou Em 15, galera Ninguém parava De falar nele Era a entidade 303 pra cá Era a entidade 13 pra cá Ela falava tudo Da entidade 303, galera Eu ainda não tava sabendo Eu tô sabendo, galera Esse ano Acho que foi mais ou menos Em junho Que eu fiquei sabendo Desse trem E meu amigo Me deu uma ideia De fazer um vídeo Falando sobre a entidade 303, galera Eu até que gostei, galera Mas Eu pensei Uai Por que eu vou falar Só de um Eu vou falar dos três Dos maiores Dos três mais apavorantes, galera Que são Como vocês sabem O Herobrine O Leak E a entidade 303, galera E galera Espero que tenham gostado Desse vídeo lá Falando sobre As três Ah, não Peraí Esqueci de falar uma coisa Desculpa Aí eu vou falar Como é que eu Porque Eu não só fiquei sabendo, galera Eu também não só acredito, galera Eu vi vencer aquilo Eu entrei numa série Galera que o resenha Já vem meio passado Pra ir jogar aqui No Minecraft Pocket Edition Pra achar o Herobrine Seis vezes, galera Teve uma do Leak Que eu também copiei Uma set No nome E que eu vi uma Cruz Ao contrário, galera Como você sabe Cruz ao contrário, galera Aí eu Simples Aí eu Simples Eu vi Eu fiquei de cara com ele E lá com uma espada de diamante Ele me matou, galera Já Em 303, galera Foi assim Eu tava no criativo Que nem o que havia venciado Em segundo Aí Começam a aparecer TNTs, galera Explodindo tudo Eu fui Achei que era o Zack Eu achei que era o Zack, galera Porque do nada Apareceu Um cara branco Azul Mas eu achei que era o Zack Bichinho de Fantasma Aí eu fui olhar Olha, Felipe Eu Fui Eu disseram a ele E não era, galera E tava jogando outro jogo Era a Entidade 303, galera Do nada Aí tava escrito lá no chat, galera Help Em Suíço Se eu não me engano Aí Ele desapareceu, galera Aí do nada Eu morri subitamente, galera Ou seja Eu morri Por nada Aí Mas aí Até hoje Eu acho que Foi a Entidade 303, galera Ele não desapareceu Ele se teleportou Pra trás de mim Deve ter me matado Com a espada de diamante Aposto aquele safado Mas é isso mesmo, galera Se vocês gostaram desse vídeo, galera Deixem um like Não se esqueçam De se inscrever no canal, galera E galera Também Dá um tapãozão, galera Ai, não gostei, galera Que esse vídeo, galera Tá merecendo, galera Porque Eu sério Eu não tava afim De fazer esse vídeo, galera Eu tô fazendo, galera Por causa de vocês, galera Porque São os mitos, galera Em que mais apavoram Os jogadores de Minecraft De PC De 360 De Pocket Edition, galera De Android De todos os Minecraft Possíveis Eles assustam Todos os jogadores Dessas plataformas, galera E ou seja, galera É uma coisa É raro a gente achar Pessoas falando Dessas Dessas entidades, galera Além porque Eles têm medo, galera Eles fazem vídeo, galera Por vocês, galera Eles fazem Fiz por vocês E eu também tô fazendo, galera Porque eu gosto muito de vocês E eu faço vídeo Esse vídeo aqui, galera Por causa de vocês Eu faço esse vídeo Pra falar pra vocês, galera Um pouco Três entidades, galera Ou seja É uma coisa muito rara Alguém falar Dessas três entidades Tem gente que até hoje Procura esse trem Tem alguns Mas é isso mesmo, galera Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Então tá pausando Gostei, galera E é isso mesmo, galera Até mais Tchau e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau